Eu virei coral de serafins, como nunca um mortal ouviu Então eu voarei, eu voarei E depois de esgotadas as palavras de louvor Não houver vocabulário pra expressar o meu amor Ele vai se revelar e a sua glória vai mostrar, enfim O céu vai se abrir E toda a igreja vai estar de pé Diante do dono da nossa fé Doçam a trupeza, canta o coral Você é o meu pastor, e você é o meu líder Você é a menina de louvor Que vergonha, olha só onde estamos Me aleitando, pelo amor de Deus Olha, meu amor, meu Deus Faz todo tempo que eu me volto Eu me entendo, meu pai, eu vou dar a vida de Deus A igreja invadiu os portais sagrados Selados, lacrados para este momento E a gente não sabe se adora, se canta Se exata, se louva, se pula ou se dança A igreja invadiu os portais sagrados Selados, lacrados para este momento E diz Semente da mulher, cordeiro pascual É o profeta maior É o cordeiro, a espada de Deus Caminho do céu, Senhor dos senhores Deus guerreiro Ancião de dias, o amado que virá O seu nome e a luz Venceu na cruz, Jesus Santo, 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 santo É o Senhor Justo, 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 justo Deus é fiel Grande Deus, grande Deus Grande Deus, grande Deus Digno, digno, digno Digno, digno Santo, santo, santo É o Senhor